Olá pessoal, bem-vindos ao canal Eu Te Conto. E hoje o canal Eu Te Conto traz pra vocês mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre o MIP. MIP é o mês de aniversário do MIP. MIP recebe aí uma homenagem surpresa, como vocês estão vendo. MIP tá comemorando o aniversário o mês todo, né? Antes de chegar aí a data, o MIP já tá comemorando e vai festejar o mês todo aí de fevereiro. Ele merece, né? Ele fica muito feliz com essa homenagem. Vamos observando aí conforme vocês estão vendo. Então, pessoal, o que vocês acharam aí do vídeo? Deixem aí nos comentários. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe aquele MIP e ative o sininho pra toda vez que eu postar, você estar recebendo vídeos novos. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.